Pessoal, já faz um tempo que eu não trago conteúdo aqui no canal, peço até desculpas pela correria, eu já estava até com saudades aí de estar gravando vídeo pra vocês. Então hoje vamos resolver este problema do Net Framework no Windows 7 64bit. Instalação mal sucedida. O Net Framework não foi instalado porque uma cadeia de certificação foi processada, mas terminou em um certificado raiz que não é confiável para o provedor de confiabilidade. E este problema acontece por um motivo que eu vou te explicar qual é. O Windows 7 64bit não tem mais suporte de atualizações automáticas, ou seja, antes quando faltava esta atualização no Windows Update do seu sistema operacional, ele fazia automaticamente uma varredura nos servidores atrás do Update que o seu computador necessita. E hoje, como não tem mais este serviço do Windows Update no Windows 7, você vai acabar enfrentando estes problemas na hora da instalação do seu Net Framework. Eu separei as atualizações que corrigem este problema. São três updates de segurança fundamental para que seu Windows consiga instalar o Net Framework. Beleza? E eu vou estar disponibilizando os links na descrição do vídeo. Mas antes de mais nada, vamos verificar se o serviço do Windows Update está ativo no seu computador. Para isso, vamos até em Executar e vamos digitar Services.msc. Ao abrir a lista de serviços, vocês vão rolar a página para baixo. O serviço que procuramos é o penúltimo serviço da lista. Dê dois cliques em cima de Windows Update e verifique o status do serviço. Se ele estiver parado ou desativado em status de serviço, basta você selecionar a opção Automático em Tipo de Inicialização e clicar no botão Iniciar. Agora você pode clicar em Aplicar e depois em OK. Você já pode fechar essas janelas. Agora vamos instalar as três atualizações, beleza? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Pronto, depois de instalar as três atualizações, vocês vão reiniciar o computador. E agora, depois do computador reiniciado, vocês vão tentar novamente instalar o Net Framework. E agora, depois do computador. E agora, vocês podem ver que ele finaliza corretamente a instalação do Net Framework no seu Windows 7 64-bit. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Se te ajudou, comenta aqui embaixo. E se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal. Beleza, pessoal? E já vou adiantar para o próximo vídeo. Eu vou fazer uma análise mostrando o meu novo relógio, a Masfit T-Rex. Que possui uma tela display AMOLED, resistência à água, duração de bateria em torno de 20 dias, certificação militar e um monte de outras funções. Então, não perca o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. Valeu e... Ui!